Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o nosso link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações, que trabalha com a API configurada da Binance, tá? Se não sabe como é, como funciona e tal, acessa o link aí que você vai entender perfeitamente. Então, meus amigos, o que está acontecendo agora é que o Google está vendo uma necessidade muito, muito, mas muito grande de lutar contra os maus de mineração. Então, até pouco tempo atrás, a gente não sabia que o nível, a quantidade de, entre aspas, né, vírus que estavam aí roubando o nosso poder computacional era tão grande. Então, hoje, o que está acontecendo? Cada vez mais, essa atividade tem se tornado lucrativa. Então, você baixa aquele programa paralelo, né, aquele software pirata, e no fim das contas, quando você instala, você está instalando junto uma máquina de, você está instalando um minerador, né? Então, ele vai ficar usando o seu poder computacional para passar, para enriquecer o hacker, enfim. Daí, mesmo que não tenha um computador potente, né, não tenha um computador bom, com placa de vídeo e tudo, ainda assim, essa pessoa também pode render, mesmo que seja alguns centavos, aí, para o hacker, para a pessoa que disponibilizou o vírus, para ele estar valendo. Porque ele não teve um custo para que você baixasse aquilo e colocasse no seu computador. E quem sofre mais com isso, obviamente, é quem tem um computador menos potente, né? Eu vou ler um trecho da matéria aqui, para a gente comentar um pouco a respeito disso. Um alívio para os usuários do Google Cloud em risco de ataques de mineração de criptomoedas. O Google Cyber Security Action Team criou um serviço de detecção de ameaças para proteger contas mal configuradas que os invasores usam para minerar criptomoedas. Em uma postagem no blog, o Google Cloud anunciou o lançamento do Virtual Machine Treat Detection em sua área do Security Command Center, um meio de verificar mecanismos de computação no Google Cloud, o VMTD, detecta com sucesso ameaças, incluindo malware de mineração de criptomoedas usado em máquinas virtuais. Os ataques de malware de mineração de criptomoedas, às vezes chamados de criptomoedas, são um incômodo constante no setor. Enquanto a atividade de criptomoedas baseada em navegador aumentou no mercado de baixa de 2019, a mineração de criptomoedas baseada em nuvem continua a assediar o espaço, né? E o interessante é que muitas vezes existem até sites que fazem esse tipo de coisa, né? O que eu acho interessante do Pirate Bay, que é um site que é extremamente mal visto aí pelos órgãos regulamentadores e tudo, é que eles fazem mineração no computador da pessoa, só que quando você entra na parte inicial do Pirate Bay, tá escrito assim, olha, nosso site utiliza o seu poder computacional para minerar criptomoedas. Então, se você discorda que isso aconteça enquanto você utilizar nosso site, por favor, não o utilize. É a nossa regra aqui para participar. Então, assim, os caras são sinceros, velho. Os caras trabalham na margem da legalidade, né? Não que eu concorde com as leis, mas ao mesmo tempo trabalham usando o poder computacional das pessoas, só que eles, entre aspas, pedem licença aí para entrar, né? Isso é bem interessante e esse tipo de coisa tem sido uma preocupação muito grande, porque muitas vezes o cara, ele contrata não só o usuário final que está lá no seu computadorzinho, faz trabalho para a faculdade, estuda ou faz algum trabalho, mas muitas vezes para o cara que contrata, como é o caso, esses serviços de máquinas virtuais, né? Ele faz um conjunto de instalação, um conjunto de implementação e, no fim das contas, aquela máquina acaba ficando lenta justamente porque tem esses malwares rodando ali dentro. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil e até mais.